Fala meu povo, mais um Pó de Esporte no ar, mais uma vez aqui direto dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Hoje estou aqui com a nossa host Camila Folhas. Olá, boa noite. E com uma pessoa especialíssima aqui. E nada mais nada menos que Vanessa Brandão, diretora de marketing das marcas mainstream da Heineken do Brasil. Aê, acertei. Muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. A gente estava aqui brincando, né? Para você falar três vezes isso rápido para ver se sai, né? Eu falei 25 vezes durante o dia, então para mim isso aí hoje foi muito tranquilo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, Diogo. Obrigada, Camila. É uma honra estar aqui. É um prazer. E descobrimos hoje que a Vanessa também é podcaster, né? Sim. Depois você divulga. E depois vamos trazer aqui para o Olá Podcast, seu podcast, que eu estou sabendo que é sucesso. Vanessa, para a gente começar nosso papo, queria primeiro, né? Não tem como a gente não fazer essa relação. Sua e esporte. É ótima. O esporte rolando lá na TV e eu assistindo. Eu não sou muito esportista, não, mas eu adoro assistir. Lá em casa a gente assiste bastante futebol, né? Assistimos muito Olimpíadas, adoramos. Todas as Olimpíadas a gente sempre está ligado. Eu gosto muito de atletismo e de toda a parte artística, né? Ginástica artística, rítmica, olímpica. Eu gosto bastante. E meu marido também é muito fã de NBA, então toda hora está rolando. A gente entrevistou aqui, ó. Então já se falou da atletismo, a gente entrevistou aqui a Fabiana Mourer, né? O Arthur Nouri e o Chico Barreto. E falou de NBA. Veio aqui um repórter, o Matheus Kobut, que é da ESPN, que ele cobriu já duas vezes a NBA em loco. Então, ele falou que viu o LeBron James assim, do lado do vestiário, do vestiário. Uma coisinha básica, né? Mas então o esporte pra você é legal, você ir no sofá e ir lá na televisão. E no trabalho, né? Exatamente. É, o trabalho, é verdade. O esporte faz muito parte do meu trabalho. É, boa. E, assim, mais academia, assim, costuma ir praticar por causa da saúde, por conta da saúde ou também não? Deixa pra lá. Olha, se é meu personal ouvir isso daqui, ela vai falar que eu estou mentindo. Eu mais fujo dela do que vou, mas eu tento, assim. Isso é uma coisa que eu nunca fiz, foi desistir. Então, eu sigo tentando. Tá sempre no objetivo do dia. É, a gente não desiste. Eu não posso dizer que eu desisti, não. Eu sempre tento. É, a gente tá acostumado a receber aqui atleta de performance e tal. Ou então alguém que seja, pelo menos, entusiasta, assim, de prática de esporte. Então, você é a primeira. Olha, eu sou a primeira zebra aqui, né? A pioneira a simplesmente gostar de esporte lá na televisão. Do jeito que todo mundo vê, sentadinho no sofá, que também é uma delícia. Uma telespectadora. Olha só. É, com o esporte, com uma maneira de entreter. Mas acho que ela entende de esporte aí mais do que a gente em alguns assuntos, hein? Aí, aí é a sua área. Aí você manda bala, porque aqui tem assunto, hein? É. Eu acho, Vanessa. Primeiro, eu acho que pra explicar um pouco até o objetivo aqui do PodSport e porquê, né? A gente tá muito feliz com a sua presença aqui. Primeiro que o seu nome, toda vez que a gente falou, vamos falar de marca esportiva, todo mundo falava. Mas a Vanessa, o Kobuti mesmo, eu falei, ah, vamos falar com alguém da Hane. É a Vanessa? É, verdade. Então, eu acho que o nosso objetivo aqui, óbvio, que é falar de esporte, falar com atleta, mas a gente sempre entendeu o projeto como uma coisa que podia ser maior e ser ampla. Então, a gente falou com jornalista, a gente falou com o marketing esportivo sob o olhar de agência de marketing esportivo. Vai vir médico, vai vir fisioterapeuta, vai vir, sim, o esporte em 360 graus, né? É. E aí, aqui no Brasil hoje, quando a gente pensa em alguma marca que se apropria do marketing esportivo de verdade, assim, com qualidade, em que a gente é fã das ativações, óbvio que vem em todos os cases do grupo Heineken e seu nome. E é por isso que você tá aqui, porque a gente quer ouvir um pouco a estratégia por trás de toda essa história que a Heineken constrói com todas as marcas, né? E isso é o que interessa pra gente aqui de marketing esportivo. Então, eu vou começar com uma pergunta que é o que eu mais penso sobre a Heineken, né? Hoje, se eu olhar pra todos os patrocínios, então a gente olha ali pra Champions com Heineken, a gente olha pra Fórmula 1, a gente olha pra Comembol com Amstel, o patrocínio, ele é muito, ele é de fato, vocês se apropriam do patrocínio, não é só a imagem, é logotipo, é ativação, é trade, vocês têm toda uma preocupação 360 com o que vocês fazem dentro do esporte. Muito patrocínio globais, né? Como que isso se dá? Como que isso é construído, essa estratégia dentro da área de vocês? Bom, primeiro, obrigada aí, né, pelo elogio à empresa, acho que a gente lá na Heineken, não só na Heineken Brasil, mas na Heineken no mundo inteiro, tem muito essa preocupação, sempre quando a gente entra com apoio, um patrocínio em algum projeto, de agregar, né, de fazer a coisa, se você olhar, por exemplo, um histórico tão grande de Heineken e UEFA Champions League, começou muito antes da UEFA Champions League também ser grande aqui no Brasil. Tanto Heineken quanto a Champions eram pequenas aqui no Brasil quando esse patrocínio começou e fomos crescendo juntos, né, aqui. A mesma coisa o Rock in Rio, por exemplo, que não é esporte, mas é também uma grande plataforma da marca. E a Fórmula 1, você vê sempre um engajamento muito grande da empresa e uma parceria muito grande com os patrocinados, né? E o que a gente busca lá dentro é o que a gente busca fazer com qualquer iniciativa que as marcas tenham, que é basicamente construir histórias, né, então a gente olha o patrocínio como uma plataforma de construção de marca e não uma plataforma só de visibilidade. Por isso que, pra mim, não adianta só colocar a placa no campo ou, né, vou botar o seu banner no backdrop, o seu logo no backdrop, quer dizer, não é o suficiente, né? Isso é o mínimo, né? É o mínimo, é. E, na verdade, às vezes é o que passa despercebido, né? O mais interessante pra gente é quando a gente tem a possibilidade de estar junto, de co-criar, de criar coisas que sejam diferentes, mas que sejam interessantes, tanto pra construção da marca e seu posicionamento, como também pra audiência que tá assistindo, né? Eu vou só um pouquinho, desculpa te interromper, mas eu acho que a história da Heineken com a Champions League, eu não imagino a Champions League sem a Heineken. Assim, o caminho chega a ser inverso, porque você olha, sobe a música, você já pensa naqueles mega comerciais, aqueles mega filmes, o cara abrindo a geladeira e tem aquele negócio de Heineken e tudo. Cara, impressionante, realmente, a associação que se faz hoje, principalmente com a Champions League, com a UEFA Champions League e a Heineken. Então, você falando isso, fica muito mais claro pra gente que é realmente o objetivo, não é só o patrocínio pelo patrocínio e a atimação. E a experiência extrapola, eu acho que esse momento, né? Acho que esse momento é marcante, mas a gente entende, extrapola, você vai no ponto de venda, vocês têm uma super preocupação com ativação de trade, promoção, local, vocês regionalizam muito, o que é um patrocínio global, né? Sim. Vocês regionalizam muito aqui as ações, então acho que isso, a gente conversa muito, eu acho que hoje, aqui no Brasil, a gente engatinha quando a gente olha pra marca desportiva de uma maneira geral, né? Porque se você olhar hoje cases pra fora, olhando, você falou de NBA e etc., a gente tem grandes ativações e grandes patrocínios. Eu acho que hoje aqui a gente tem uma discussão de gestão e eu acho que passa por aí, a gente tem um esporte muito ancorado em dinheiro público, lei de incentivo e aí muitas marcas entram com este básico, com esse enxoval básico de visibilidade e aí passa batido, você apropria do esporte com qualidade e com toda a história que o esporte vem pra contar e a gente percebe muito essa preocupação e essa ativação 360 de fato das marcas em tudo, né? E tirando os cases que viralizam, né? Sim, os cases que viralizam. É engraçado você falar isso, né? Do quanto que o esporte pode agregar na construção de uma marca, você tem valores tão importantes no esporte que podem ser transmitidos através de ativações de marca, né? A gente tem um exemplo dentro de casa que é o case do Ayrton Senna, né? De 2019, da Fórmula 1, que pensando na história, né? Você falou de história e você falou também de como a gente regionaliza. A Fórmula 1 é um grande exemplo, porque a associação de Heineken com Fórmula 1 globalmente, ela aconteceu pra falar da incompatibilidade de bebida e direção, né? Foi por isso que a Heineken decidiu patrocinar a Fórmula 1 globalmente. Justamente pelo estranhamento positivo que é uma marca de bebida alcoólica patrocinar um esporte automobilístico. E foi lançado no mundo inteiro com essa campanha, né? Que a gente fala de se beber não dirija, né? When you drive, never drink. E ao longo dos anos ela foi tomando corpo. E em 2019, quando a gente olha aqui pro Brasil, a Fórmula 1 vinha perdendo a audiência, né? A audiência vinha envelhecendo e a gente queria resgatar essa paixão que o brasileiro sempre teve, historicamente, pela Fórmula 1. E a gente pensou, bom, como que nós vamos fazer isso, né? Quem foi o maior ídolo que a Fórmula 1 já teve e que faz com que todo o Brasil pare, se emocione e, né, chore? Fica difícil de adivinhar. Exatamente. Foi um exercício difícil. Foi muito difícil. E aí veio, obviamente, né? O Ayrton Senna na nossa cabeça, internamente, todo mundo ali é muito fã do Ayrton. E a gente foi buscar a família Senna pra tentar uma parceria. A gente ficou dois anos desenhando uma parceria à altura do Ayrton. Quando chegou nos 25 anos do legado dele, a família tinha uma agenda muito importante de prestar uma homenagem e foi a hora perfeita de lançar. Foi um projeto que começou no Senadem, no 1º de maio, lá em Interlagos, onde a gente participou do dia como apoiadores. Depois veio uma campanha de doação, onde a cada pessoa que postasse uma memória bacana, onde o Senna inspirou essa pessoa e postasse a hashtag Obrigado Senna, a gente doava cada post, dinheiro pro instituto, justamente pra, além da doação, você fazer as pessoas falarem do Senna, de o quanto ele era inspirador e do quanto que os valores que ele tinha de resiliência, de determinação, de ética, de ser um piloto completamente correto, profissional, vencedor, inspirou muita gente no Brasil inteiro. No momento onde, lá atrás, e por coincidência, né, estamos vivendo um momento também muito difícil de sentir o orgulho do nosso país, toda vez que a gente sentava no domingo pra assistir o Ayrton Senna, a gente sentia o orgulho, né, e naquela época também tava difícil sentir. E aí, no final, a gente culminou com uma experiência, né, fechamos o projeto com uma experiência onde a gente trouxe os carros icônicos do Ayrton Senna, né, a Toleman, a Lotus, a McLaren, pra correrem a Toleman e a Lotus na rua, ali na frente do obelisco do Ibirapuera, pra 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas, se eu não me engano, e a McLaren que rodou antes da corrida no próprio autódromo de Interlagos e foi transmitido no mundo inteiro. Então, se você for pensar, você fala, poxa, uma cerveja, eu tinha uma época que eu tava assim, a gente tava construindo box na Avenida Ibirapuera ali, box dos carros mesmo, das escuderias e o pessoal olhando e fala, gente, mas a gente vem de cerveja, nós estamos construindo box e vendo combustível de carro, pra quê? Porque ali a gente vai criar uma experiência memorável pra aquelas pessoas que estão ali, algo que elas nunca vão esquecer na vida. A gente vai cumprir o nosso papel de fazer um patrocínio que tava perdendo audiência, tava perdendo relevância, ser relevante de novo. E criar uma emoção que aquela pessoa nunca vai esquecer, e na hora que ela estiver na prateleira do supermercado, ela vai lembrar de quem? Então, a história fica muito clara, né, no final, você deu uma aula agora do que você falou, que são as premissas aí. Mas escreveram um livro depois dessa ação? Não, mas dava um livro, viu, porque tem muito bastidor interessante dessa história. É carro que quebrou, combustível que a gente teve que sair atrás. Eu não entendia, bom, eu não entendia nada dos bastidores do que é trazer um carro de Fórmula 1 pro Brasil. É operação, é operação de ninja aqui. Que loucura, cara. E acho também que todo o cuidado e a história, e acho que a Viviane Senna ali à frente do Instituto também conseguiu manter ao longo desses anos, né, pelo menos pra mim a memória do Ayrton Senna correndo ainda é, parece que é muito recente, né, fica muito... Porque eles têm um trabalho pós, depois que ele morreu, ali muito presente, né. Eu vou te falar que eu parei de ver Fórmula 1 depois que ele... Aí pontualmente. Foi embora, né, porque foi um cara que... É, mas muitas pessoas foram assim, né, e é o que você falou, Camila, que a família Senna tem um cuidado com a imagem deles, por isso que a gente ficou, né, dois anos desenhando essa parceria. Acho que pra eles entenderem a história de uma cerveja, ter lá a imagem dele, né, direção... É, e é isso que eu acho que é muito legal quando os nossos parceiros, eu não chamo nem de patrocínio, eu chamo de parceiros, porque é muito legal quando eles entendem essa parceria ganha-ganha. Porque no final das contas, pra mim é interessante que aquele patrocínio, aquela parceria, aquele investimento tenha muita visibilidade. Então, quando eu entro num Rock in Rio, quando eu entro numa UCL, ou quando eu entro numa Fórmula 1, ou qualquer, né, numa Libertadores, a gente quer alavancar o patrocínio também. Eu quero que a Libertadores seja o campeonato mais legal. Eu quero que a Fórmula 1 todo mundo ame. Então, é uma construção das duas marcas, não é uma construção só da Heineken, só da Amstel. Então, é isso que a gente sempre busca quando cria alguma história atrelada. A gente investe bastante pra que as duas marcas saiam bem, né, das histórias. Claro. Sim, você falou, começou falando de um pouco de Champions League, que aí entra a cerveja na história, que eu acho que é, acho não, né, com certeza é muito cultural, porque você tá dialogando com o público do futebol, que é o público que vai tomar a cerveja, que, enfim, e aí você depois falou da história do Ayrton Senna com a Fórmula 1, enfim, toda essa relação da marca. E aí, vocês têm um produto falando de Heineken ainda, de Heineken Zero, né, que eu vejo, e aí vamos começar a entrar um pouco aonde que eu quero chegar, porque na verdade interessa. Conte-nos, conte-nos. Porque eu vejo, assim, os esportes olímpicos, né, vamos chamar eles de olímpicos, tirando futebol aí, que pra mim é religião, é outra história, eles, você não vê patrocínios, apoios de marcas de cerveja, né, por conta disso, por conta dessa relação, porque você vai, dialoga muito com atleta, né, diretamente com atleta, com a modalidade, e você acredita que com esse produto, por exemplo, a Heineken Zero, se abre um leque de possibilidades para esportes, como não futebol, esportes que sejam olímpicos, que sejam de outra, que são realmente carentes, como a Camila falou, o esporte olímpico ele sobrevive de dinheiro público hoje, né, e aí quando eu falo de dinheiro público, a gente está falando, por exemplo, de lei de incentivo, que aí a marca vai lá, faz a isenção do imposto dela, coloca lá o petzinho na camiseta e valeu, não ativo em nada, a gente tem pouquíssimos casos depois dessa lei de incentivo. Tem alguma, acho que algumas empresas ao longo da história se apropriaram com qualidade, dá, você pega um pouco, sei lá, Nestlé, do vôlei, né, que você pensa muito numa construção, mas a Exona também, né, tinha um time, né, a Unilever, ela teve... É, a Unilever fez também, no Rio, né, o time do Rio, mas eu acho que o que fica mais emblemático no vôlei, falando, é o Nestlé, porque eles lançavam os produtos, cada dia, cada jogo o time jogava com o uniforme, que era o envelope do produto que eles queriam anunciar naquele momento, enfim. Acho que o torcedor escolhia qual era o produto do outro jogo. É, tinha toda uma ativação envolvida. Você acha que abre um leque para, falando aí da Heineken, para esse olhar para o esporte olímpico? Eu acho que sim, né, porque tem uma grande, obviamente, por sermos uma categoria de bebida alcoólica, tem alguns dificultômetros, né. Sem dúvida. Por exemplo, a gente não patrocina nenhum esporte automobilístico, a única plataforma que é permitida é a história da Fórmula 1, que é global e é porque ela tem uma finalidade específica, que é a história, né, do se beber não dirija, do consumo responsável. Com o Heineken 00, você abre um monte de oportunidades, até porque uma das ocasiões de consumo desse produto é para você se refrescar depois do esporte, né. Ela tem 69 calorias, é um produto super de baixa caloria, ela não tem álcool, então tem um dos filmes da campanha que se passa numa academia, então ela tem um fit com esporte muito bacana. E o que é legal, assim, desse produto é que ele abre um leque de possibilidades que antes a gente não tinha por conta de sermos uma bebida alcoólica. É, então eu acho que é uma quebra até de, uma quebra cultural, né, imagina, se acabar ali a academia, acabar o treino, sai do meu treino ali, que vai ser o cara que vai me olhar e falar, vai lá, bebe, vai todo mundo me olhar e falar, não tá louco. Pois tem menos calorias do que o suco de laranja, olha só. E aí eu acho que é muito mais essa quebra de cultura, mas é bom saber, assim, que de repente com esse produto é uma maneira de uma grande aí, de uma grande marca entrar no esporte. Pois é, antes da gente entrar em pandemia, né, uma das vontades que a gente tinha muito era entrar em patrocínio de maratona, por exemplo, pra fazer degustação do produto. Porque um dos produtos mais bebidos depois de uma maratona, porque também tem isso, né, o esporte também virou, com as quadras de beach tênis que temos aí, virou um lugar de encontro, de amigos, e que você vai pra fazer o esporte não só pela saúde, mas também pela socialização, né, de se juntar. E o cerveja é um dos produtos mais consumidos depois de uma maratona, por exemplo. É mesmo? É. Nossa, isso aí pra mim é... Pois é, porque os grupos de corrida vão juntos, né, tem as turmas. Eu tô com a imagem do atleta ainda, né, falou maratona, já pensei nos caras lá da frente. Não, 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 não é, não é uma maratona olímpica. Mas o grande... Mas com certeza eles devem tomar uma cerveja pra comemorar depois, né? Mas muito, muito. Depois dos seus campeonatos, o que vocês fazem? Descansa. Tem o próximo. Mas se tiver um happy hour, vai ter uma cervejinha, com certeza. É, cara, olha, eu vou te falar que atleta... Não toma? Mas agora... Não, 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 como não toma? Não? Esse que é o problema. Ah, então. Não toma em competição. Toma pouco, aí quando é pra tomar, aí toma direito. Pelo amor de Deus, com moderação. Não, não, é, esse que é o grande problema. Mas agora, aí, ó, agora você pode. Heineken 00, sem problemas. Já temos um, já temos um, mais um apoiador. Mais um. Pra poder, não, toma uma cerveja e tudo. Eu vou levar a corredinha pro treino. Então, aí, ó. Acabou o treino, abriu a Heineken 0. Aí, ó, quero ver. Isso vai ser disruptivo. É 00. 00. Heineken 00, exatamente. Vou abrir depois do treino, pedir pra alguém filmar. Boa. E a gente manda ali pra... E a gente manda. Que nem no comercial, que o pessoal... No comercial tem isso, né? Dirigindo, né? Da multa. É, da multa, enfim, ou do trabalho. A pessoa começa a tomar e aí a outra pessoa fala, meu, você tá tomando cerveja aqui. Daí a pessoa vira. Você pode fazer igual, ó. Nossa. Não, antes, um pouquinho antes da pandemia estourar, alguns atletas, eu vi alguns atletas postando, né? Receberam e tudo. Alguns atletas postando. Heineken 00 e tudo. Tem a da Priscila, nossa host, inclusive, ela é fanzaça. A outra, nossa outra host. Ela é fanzaça direto. Ontem, eu acho que ela publicou. Ah, é hora de descansar. Ela tava assistindo algum jogo e ela tava com... Ela tá com neném, ela tá amamentando. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha quantas possibilidades legais. Várias, várias, várias. As lactantes também, hoje em dia, ó. Dá vida. Mas eu acho que o que o Diogo falou é uma coisa que a gente deve ver daqui pra frente, que é uma mudança de cultura mesmo, de hábito de tomar cerveja. Porque eu acho que tinha uma imagem de cerveja sem álcool. Não era uma cerveja boa, né? É. Não era boa no sentido de gostosa, de... Era uma das barreiras, é. Quando a gente lançou, tinha muito esse preconceito com a categoria zero álcool, né? Porque o consumidor achava que ela era sem graça, era ruim. Então, por isso que a degustação dentro do plano foi muito importante pra quebrar essa barreira. Eu acho que Heineken, aqui no Brasil, o legal da marca é que ela é a marca preferida do brasileiro de cerveja, né? Então, disparado entre qualquer marca, de qualquer preço, Heineken é a preferida. Então, quando o Heineken lançou a zero, zero, de novo o estranhamento positivo, né? Que a gente teve lá quando patrocinou a Fórmula 1. Heineken eu gosto, mas zero eu não gosto. Será que vai dar jogo essa história? E aí, ao experimentar, o consumidor veio e falou, poxa, eu tenho uma opção aqui. Então... Cara, Heineken eu acho que é quase um way of life, assim. Ai, coisa boa. Eu juro, não, é verdade. E assim, eu tô falando porque o consumo, por exemplo, o Fátima Brunic. Sim. Eu acho que vem muito disso daí, né? De ser impactado por isso. Meu, é muito... Eu acho demais, cara. O cara com a Heineken na mão, assim, é diferente do cara com a... Olha, aí, que eu justifico o nosso trabalho. Olha que coisa boa. Então, o cara com a outra na mão. Não vou falar o nome, porque ele nunca sabe o futuro. Mas eu acho, cara. Eu acho que é muito way of life, assim, de Heineken. E não tem como você não ser impactado pelas campanhas. São boas, né? Nossa, cara. Tem aquela da famosaça lá, como é que é o nome? Eu até li o nome da campanha pra falar aqui, esqueci, obviamente. Qual? Que é das namoradas. Sim, é de clichê. Isso. Que os caras vão pra uma festa achando que tá um brotão e tal, não sei o que. E Roma. É. Cara, aquilo ali, meu, aquilo ali... Não, acho que eles sabem que elas estão no spa, não é isso? É, a brincadeira foi, eles estavam num restaurante jantando com as namoradas e aí no cardápio tava escrito, se você convencer a sua namorada a ir pra um spa, você vai assistir a final da Champions League com a Heineken numa festa exclusiva, que era no Allianz e tal. E aí eles se acham muito espertos, dão de presente o spa pra namorada, o spa, entre aspas, era a viagem pra Madrid. Pra Roma, acho que foi o Roma. Não, foi Madrid. Madrid? Eu não lembro. Madrid, é, acho que era Madrid. Na Espanha. Madrid, acho que Barcelona, já não sei mais, mas acho que era Madrid. É... Bom, o final da Champions. Exato. Na Espanha. Só isso. E aí eles lá na festa, de repente aparece um vídeo delas falando, oi, amores, não sei o quê, estamos aqui muito felizes. No spa, elas de toalha na cabeça, aí tipo cai o, sei lá, o fundo delas assim, elas estão no estádio. É, estão no estádio. E elas tiram o abarato deles. No final, o casal ganhou o convite pra voltar no ano seguinte juntos, então eles também tiveram a oportunidade de ir. Então a mulherada foi duas vezes, é isso? A mulherada se deu bem, foi duas vezes. Justíssimo. Mas o legal disso é isso, de novo as histórias, né? E buscando sempre o contexto do momento. Se a gente lembrar, esse ano foi 2016 que essa campanha aconteceu. Era um ano onde estava culminando, estava fervendo a discussão de propagandas de cerveja machista. Então assim, estava fervilhando essa coisa. E a mulher que também é apaixonada pelo futebol também pode ser, né? Exatamente. Então, e a Heineken, se você olhar, pode olhar lá desde 1873, a Heineken não tem uma campanha com mulher de biquíni, mulher sendo objetificada. E olha, estamos falando desde 1873, que eram outros tempos. Então a Heineken sempre foi precursora nesse aspecto. E aí no momento, nesse contexto, para falar de uma plataforma que é super relevante para ela, ela aborda o assunto dessa maneira, era um assunto para aquela época muito inovador. Então essa campanha foi um dos vídeos mais vistos no mundo. Não, é muito legal. Quem quiser colocar no YouTube, The Cliché, né? The Cliché, exatamente. Não, muito bacana mesmo. E foi produzida aqui, aqui. Foi tudo aqui, foi tudo aqui. Produção 100% internacional. E você que estava à frente. Não, eu não era. Eu assumi a marca de 2017. Ah, tá. Foi um ano antes. Entendi. Mas é isso, assim. É um... Mas já é uma regionalização de um patrocínio global. Sim. E como você aterriza de verdade aqui, né? Parte ali de uma da casinha. Putz, eu vou fazer isso aqui de trade, eu vou fazer isso aqui na TV, eu vou fazer isso com um atleta e eu vou fazer isso que vai me dar piara e eu vou ter uma história incrível para contextualizar tudo o que eu quero dizer, né? Sim. Então acho que esse ecossistema funciona muito, assim, né? E eu gostaria muito de ver outras marcas fazendo isso de verdade, assim, com esse pensamento que, de verdade, hoje a gente vê pouquíssimas. É, e eu acho que isso é muito... Se você olhar, acho que Champions é o maior patrocínio da marca, né? Globalmente. E todos os anos a gente busca trazer alguma coisa relevante e que contextualize localmente. Não importa se o patrocínio é global. Então, por exemplo, no ano seguinte a gente fez um outro vídeo desses que chama Time Zone, que era justamente para falar que aqui no Brasil a Champions acontece no horário de trabalho. Ah, foi um puta negócio muito legal. Foi. Verdade, que é do horário. É, é verdade. Mudou o horário. Do horário. Muito legal também. Algumas pessoas trabalharam no fuso do... Exatamente, a gente desafiou as pessoas a fazerem exatamente... Na verdade era o seguinte, se você terminasse todo o seu trabalho, antes você podia sair no horário do jogo, né? Às três e pouco para assistir o jogo. E é isso, era o fuso. E aí a gente colocava um monte de coisa para atrapalhar a pessoa, fazer aquela brincadeira. Mas foi muito legal esse vídeo também. Como chama mesmo? É, Time Zone. Time Zone. Cara, muito legal. Depois a gente pode deixar os links, né? É, a gente deixa o link na descrição. E esse também foi, acho que o segundo vídeo mais visto no mundo todo, o The Time Zone. E no final as pessoas que achavam que iam para o bar assistir o jogo da Champions League, chegava lá, tinha o Deco, com duas entradas para eles irem para a UEFA Champions League na final da Europa. Cara, muito legal. E aí, Vanessa, estourou pandemia. Estourou pandemia. Estourou pandemia e eu imagino para todo mundo um desafio pessoal, profissional imenso. E aí você até citou, agora um pouco antes, falou, pô, cerveja está no social, o cara joga o beat sport lá, vai sentar, vai tomar cerveja. Esse desafio, como é que... Os campeonatos pararam por muito tempo, né? Os campeonatos pararam por muito tempo. Como que foi assim, essa estratégia de enfrentamento de pandemia do lado, né, do marketing da Heineken? Olha, foi... A gente começou achando que ia ser temporário, como todo mundo, né? Duas semanas. Eu vi duas semanas. É, duas semaninhas, depois a gente ia voltar. Ai, olha só onde estamos, né? Mas, olhando para trás. Mas, a primeira coisa que a gente fez foi parar tudo. Para tudo e vamos entender o que está acontecendo. Tinha uma questão maior ali, né? Tinha uma questão maior. A gente estava em vias de lançar a campanha de UEFA Champions League. Amistad estava em vias de lançar a campanha de Libertadores. E a empresa chegou e falou, parou tudo, investimentos todos congelados. Vamos entender o que está acontecendo e vamos entender o que é relevante dentro deste contexto. Então, Champions League parou, a gente não sabia quando ia voltar. A Fórmula 1, ninguém ia saber se ia ter no Brasil. No fim, não teve. Libertadores, a gente também não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Então, a gente pegou... A primeira coisa foi a gente, como companhia, encontrar uma forma de ser relevante neste contexto de pandemia. Então, não adiantava falar de futebol. Ninguém queria falar de futebol. Não adiantava falar de Fórmula 1. Ninguém queria falar de Fórmula 1. As pessoas estavam preocupadas com o que ia ser o dia de amanhã, né? O que era isso que estava acontecendo no mundo. Muita gente passando necessidade mais do que nunca nessa vida. A gente perdendo empregos, bares fechando. Então, o que a gente fez foi voltar todo o nosso investimento para isso. Então, a gente foi em busca de parcerias como a Heineken e a Unilever, onde a gente transformou álcool das nossas cervejas. Primeiro que a Heineken 00 era para ter sido lançada em março. E aí a pandemia veio e a gente adiou o lançamento. Março 2020. A gente adiou, porque a gente falou, não tem o menor cabimento fazer um lançamento agora. Não sabemos nem o que vai acontecer, né? Então, adiamos o projeto. E o álcool que a gente tinha usado para produzir a Heineken 00, a gente doou para a Unilever, para a Unilever fazer álcool em gel. O produto CIF, para distribuir para a população e comunidades carentes. A gente teve uma parceria com a Vic Bold, onde o malte, porque com os bares fechados, que são 60% do volume, a gente tinha malte excedente, que a gente tinha comprado e não ia usar. E a gente transformou os maltes das nossas cervejas em pão. Foi a Vic Bold que transformou, fez pão de malte, para distribuir para mais de 2 milhões de famílias. E aí são várias empresas trabalhando junto, olhando para um problema muito maior, né? Sim. E aí foi assim. E além disso, a gente teve uma campanha que foi... Meu Deus, como é que chamava? Uma campanha com os bares, esqueci o nome agora. É Brinde do Bem? Brinde do Bem. Olha isso. Mas eles são de casa. Está sabendo melhor que eu. Mentira, depois eu conto, por que eu sei? O Brinde do Bem, que foi justamente uma campanha focada nos nossos parceiros, porque para a sociedade a gente estava com parcerias com a Unilever e com a Vic Bold. E também com a empresa que faz as mochilas do Rock in Rio. A gente transformou, junto com a Movida, as mochilas do Rock in Rio em mochilas de álcool gel e colocou elas, as mochilas que servem chopp, sabe? Os mochileiros do Rock in Rio. Eles passaram a entregar álcool gel nas mochilas. Ao invés de sair chopp, sair álcool gel nos metrôs. E aí, então, para a comunidade foi isso. E para os bares foi o Brinde do Bem, que foi uma campanha onde o consumidor comprava um voucher para consumir no futuro. Sei lá, 50, 70, 100 reais, que ele ia poder resgatar em produto lá na frente quando o bar reabrisse. E a Heineken dobrava o valor em cash, né? Para que o bar tivesse caixa para pagar aluguel, pagar os funcionários. Porque, afinal de contas... Foi toda uma cadeia muito afetada, né? É. Do nada eles fecharam, tiveram renda zero. Muitos não estavam preparados para o online. E aluguel pingando e equipe e enfim. E é um modelo com muito custo, né? Porque tiveram pessoas que perderam as rendas, mas operam num custo mais baixo. E aí, segura, você pega ali para manter uma estrutura de um bar, funcionário, aluguel, tudo continua, né? É, conheço pessoas de arena de beachport, né? Voltando também. Sim. O cara vai ter uma estrutura para fazer um delivery com o que ele tem no bar? Não funciona. Ele precisa do ponto dele funcionando e tudo. Então, imagina, como você disse, como todo mundo viu, né? Foi um desafio absurdo. Pessoal, sanitário, vem sendo, na verdade. Ainda não acabou. Mas hoje a gente já entende mais ou menos como é que funciona. E profissional, imagino, numa marca do tamanho da Heineken também. E como soube lidar com essa situação. Acho que esse momento de para tudo, sai de cena, olha o que está acontecendo. Onde que eu preciso colocar minha energia? Onde que eu posso ajudar? Onde que eu não posso? E aí, se saíram muito bem, né? É, eu acho que na pandemia a gente teve uma primeira fase de muita tensão, muito desespero, não que isso tenha diminuído, a gente está tenso e desesperado até hoje. Mas, depois de um tempo, até as campanhas, elas foram levando a gente para o que também tem de engraçado e de diferente nesse contexto. Então, os wi-fis que não pegam, as conexões que não funcionam. As crianças invadindo as reuniões. As crianças invadindo os calls, né? O marido passando atrás da câmera, de toalha. Toalha, mulher que passa com creme no cabelo. Enfim, as campanhas foram levando para esse lado bem-humorado. E na Libertadores, Amstel também falou muito dos tipos de torcedores. Porque, acho que a gente estava falando aqui da Champions, mas a Libertadores, enquanto a Champions é mais contemplativa, as pessoas assistem mais admirando e apreciando, a Libertadores é muito mais visceral, né? É torcedor. É o seu time, você grita na janela. É latino, né? Exatamente, latino. Então, a gente fez uma campanha mostrando os diferentes torcedores que são tão apaixonados, enclausurados dentro de casa, tendo que torcer dentro de casa. Então, os diferentes tipos de torcedores, né? Então, foi um momento também, acho que o segundo semestre, de brincar um pouco com o lado, tentar ver um pouco o copo meio cheio, né? O famoso copo meio cheio. Enquanto a gente continuava ajudando os bares e continuava ajudando da forma que a gente conseguia, né? Essa galera que pensa essas coisas, cara. Eu sou, essa galera do criativo aí, cara. De onde que tira essas coisas? Eu fico... Eles são uma máquina de ideias. Cara, porque, pô, você pega a Champions League, é um negócio muito mais classudo, europeuzão, né? É bonito de se ver. Aí, você pega a Libertadores, é esse negócio que você fala, meu, é latino, é visceral, é carrinho, é custe na cara. Aí, esse torcedor, o cara é assim também e tá dentro de casa, parece um bicho enjaulado. Exatamente. Então, pega ali, aí pega o cara que é mais comedido, mas nesse momento também deve estar meio doido com alguma coisa extravasa no futebol. Então, o cara que pensou, vamos pegar isso, tem que... É engraçado, exatamente. Só quem é apaixonado por futebol sabe, né? A gente fica tomado pela paixão ali. E acho que isso é muito a veia que a Amstel pega, dependendo do contexto, desde o primeiro lançamento da parceria com a Libertadores até hoje, qual que é o contexto que a gente vive, qual que é a... Isso vale pra tudo, né? Qual é o contexto que a gente vive, o que que tem a ver com o consumidor ali, o que que ele sente dentro daquele ambiente, daquele patrocínio, daquele universo e como é que a marca pode se apropriar. Então, o Amstel fala muito de... É uma marca onde todo mundo se sente... Tem que se sentir bem-vindo, né? É uma marca que vem de Amsterdã, é uma marca puro mal, de internacional. Amsterdã é uma cidade que abraça todas as diferenças. Então, Amsterdã sempre busca criar esse universo onde todo mundo se sente bem-vindo. Recentemente a gente lançou uma campanha, não tem a ver com esporte, mas ela chama... É uma campanha que chama Amor I Am, que é uma campanha onde a gente... Bom, a gente tá... Hoje é o último dia do mês do orgulho, né? Que não deveria ser só um mês, mas é um mês importante pra gente relembrar o quão importante é respeitar as diferenças. E nessa campanha, a gente co-criou com todos os artistas que estão no filme, o filme. Foi assim, um insight onde a gente viu que, poxa, as pessoas da comunidade, elas estão cansadas de serem vistas só como representantes da comunidade. Elas são muito mais do que isso. Elas são atletas, elas são publicitárias, elas são advogadas, elas são médicas, elas são tudo, né? Em todo lugar, em todo lugar. E, geralmente, as pessoas só chamam ou só mostram o outro lado, que é o lado que, às vezes, pra quem é hétero, cis, nunca teve que responder nenhuma pergunta sobre isso. Então, a campanha, ela foi co-criada, onde a gente entregou o filme na mão deles e falou, olha, a gente só tem uma trilha, que é o Amor I Am, que ela fala muito disso, tipo, você é o que você quiser, você tem que se... você tem todas as possibilidades, se eu quiser, e você escolhe a palavra que melhor te representa. E é o que? Você escolhe sua cena, você faz tudo. E foi assim que o filme nasceu. E isso numa plataforma de orgulho, mas também numa plataforma, por exemplo, como o esporte, onde a gente também tem que aceitar as diferenças, onde a gente também... Poxa, né? Você pensa num time. Quantas pessoas diferentes têm que jogar juntas ali? É uma coisa que a gente debate dentro de casa, né? Isso. E minha filha mais velha não pratica esporte de rendimento, não é muito a pinta dela, né? De praticar esporte de rendimento. Mas eu nasci, eu pratico o handball desde os 9 anos de idade. Ele nunca deixou ela ganhar jogo da velha dele. Tem 3 anos. Faz parte. Desafiando, desafiando ela ser melhor, olha aí. E eu acredito muito no... A gente brinca lá na... Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, e a gente brinca muito que lá em Niterói, no time, a gente forja o caráter da pessoa. Meu amigo, ou é por mim ou é por mal, mas você aprende valores dentro do esporte. Então, quando se fala de preconceito, pra mim é muito difícil de entender, né? Porque eu sempre convivi com uma diversidade muito grande do cara que chegava com motorista pra treinar desde um menino que pegava 3 ônibus, né? Contando dinheiro ali pra poder chegar pro treino. E até hoje é assim na minha vida dentro do esporte. E o esporte, ele dá mesmo essa amplitude aí pra você. Essa construção, essa construção de você diminuir as diferenças acontece no esporte de uma maneira muito natural e muito cedo. Então, quando você chega hoje pra quem tá inserido e que deveria ser pra todo mundo, né? Você tem muito menos... É muito menos visível essa... É, na hora que você veste a camisa do time, vocês são todos, entre aspas, iguais. Porque não somos nunca iguais, mas a gente tem que saber potencializar as diferenças e usá-las pro bem, né? Respeitando e alavancando o time no final das contas. Eu joguei com atletas de diversas classes sociais, de sexualidade diversa, de raça diferente. Cara, não... Sabe, pra mim é muito difícil entender essa questão do racismo. Sei que existe, sei que é nítido, na verdade. Existe no esporte. Existe muito no esporte. Acho que no futebol, fora do Brasil, às vezes a gente tem casos... Mesmo em outras modalidades. Tem casos brasileiros que sofreu isso na Europa, enfim. Mas quem pratica esporte, eu acho que tem um entendimento um pouco melhor dessa pluralidade, assim, da questão do LGBT, do respeito, enfim. De tudo que permeia. E isso é muito legal, por exemplo. Isso tá dentro do DNA da marca Amistel e a gente tá com a Libertadores. Então, existe muita oportunidade pra construir, através do esporte, os valores e as mensagens que a sua marca quer passar. E acho que isso que é muito bacana. Que é um pensamento muito grande que a gente tem lá dentro, né? De sempre, olha... Eu, como Amistel, sou isso. A Libertadores é isso. O consumidor, o telespectador, o fã desse esporte, desse campeonato, vive esse campeonato desta forma, dessa forma visceral, dessa forma... Então, vamos linkar tudo, botar tudo no mesmo caldeirão e sair com uma história bacana que seja relevante pro consumidor, que seja bacana pra Libertadores e que construa também a marca Amistel. E você enxerga uma proximidade maior com o brasileiro por conta dessa característica de Libertadores quando você fala de Amistel e quando você vai falar das estratégias de Heineken, por exemplo, pra você aterrissar aqui com essa questão de perfil mesmo. Olha, eu acho que é muito... Obviamente, a Libertadores, ela é mais próxima do brasileiro, né? Porque o seu time tá lá. E, como a gente falou aqui, é aquela paixão louca pelo campeonato. Mas eu acho que isso permeia tudo. Se você for olhar, por exemplo, Rock in Rio, que é uma plataforma brasileira e é a Heineken que apoia. A gente, no último Rock in Rio 2019, se Deus quiser, no que vem voltaremos, mas a gente falava muito de uma coisa que o consumidor fala. O consumidor vira e mexe e fala Rock in Rio não é mais rock. Rock in Rio é pop in Rio. Quando, na verdade, o Rock in Rio, o nome nasceu de uma atitude rock and roll, de uma atitude dessa coisa de você ser você mesmo, de você não ter que seguir padrões e tal. E por isso que eles chamam Rock in Rio, porque, no final das contas, artistas de diversos estilos musicais tocavam desde o primeiro Rock in Rio. Então, nunca foi um festival só de rock. Então, é a Heineken, que é uma marca super internacional, pegando uma coisa que é super brasileira, o relacionamento do consumidor ali com o festival e transformando isso numa campanha. No final, a campanha de Heineken ali era o rock não vem só do palco, ele vem de você. Ele é uma atitude de você se aceitar como você é e se colocar lá pra fora, pro mundo do jeito que você é, sem tentar se enquadrar numa caixinha com toda a rebeldia positiva que a atitude de rock tem. Você falou de Amster, né? Você tá falando de Amster, eu falei de Amsterdã, aí eu fiz o link com os Jogos Olímpicos, porque você, atleta olímpico que tá vendo aí, você sabe do que eu vou falar agora. Desde 2004, que eu acompanho mais próximo, assim, Jogos Olímpicos, né? Sempre tive o sonho de participar dos Jogos Olímpicos, e desde 2004 acompanho mais de perto as pessoas que iam pros Jogos, enfim. E aí tem a famosa casa da Heineken, né? Que é a casa Holanda. Sim, casa Holanda. Cara, eu não fui. No Brasil, ela existiu. Eu sei que ela existiu. Ou se eu sei que ela existiu. A galera só falava disso, que aí é a hora que o atleta, meu, vira pinto no lixo, que acabou tudo, e o cara vai lá. E dizem que é uma loucura. E desde 2004, eu lembro que falo, porque eu lembro que um dos atletas que foi jogar Atenas em 2004, voltou com um prato. Será que eu peguei na casa Holanda? É mesmo? Eu não sabia disso, que tinha todo esse... Não, e tem muitos atletas, e aí tem várias, né? São várias casas, normalmente os países têm a sua casa, tinha a casa lá do time Brasil no Rio, mas a casa da Holanda é a mais disputada por causa... E o nome é Casa da Heineken. Casa da Heineken, exatamente. Porque é isso, né? Olha que loucura. É tão... A Heineken... Bom, a Heineken de Amsterdã, da Holanda, óbvio, mas é tão forte lá, né? É tão... Virou meio que sinônimo do país, assim, né? A Heineken Experience, que é o museu da Heineken lá, a gente brinca que é a Disney dos adultos, assim, porque... E engraçado e curioso, porque o público que mais visita a Heineken Experience, fora os holandeses, é o brasileiro. É. Então, é... Anota aí. É muito engraçado você falar isso da casa Holanda. Eu fui na casa Holanda, eu não enxerguei nada, porque, enfim, eu tenho 1,58m, e a casa Holanda, vocês podem imaginar, que só tem pessoas de 2m de altura, praticamente, né? Cheio de holandês, muito alto, mas era... Enfim, é isso, é super legal, é uma experiência... O brasileirinho lá perdeu de certeza. Ah, eu, por exemplo, né? Tava lá perdida, mas... Não, mas se eu olhasse direitinho, devia ter uns atletas que a galera conhece. Mas atleta geralmente é alto, né? É. Então... Então, nós cidadãos comuns... É, brasileiro... Brasileiro lá, certeza que você achou, porque é sempre muito falado. Não, quando que vai acabar? Porque, assim, atleta quer jogar a Olimpíada, quer participar da Olimpíada, mas tem ali, chega o final. disputar medalha. Eu vou viver, né? E aí, o cara... Aí você pega o handball que pega a Olimpíada inteira? Pois é. Aí você não faz nada. Eu confesso que a fama faz jus, porque realmente a Casa Holanda é uma experiência incrível. Então, continuem querendo ir, porque vale a pena. Não, é demais, é demais. Aliás, a Olimpíada, eu acho que é um case para olhar marcas, ativando e se apropriando dessa história toda que a gente falou no começo, de se apropriar do patrocínio e entregar muito mais do que a marca. Eu acho que a Olimpíada das marcas que patrocinam ali de maneira geral de todos os segmentos é um momento que eu acho que para para pensar na estratégia de verdade. E aí... Você imagina que não está pensando para Tóquio, o desespero dessas marcas. Pois é. Mas, enfim, o mundo inteiro sofreu e as marcas que estão lá... É, a gente vai com certeza assistir uma Olimpíada sob todos os pontos de vista diferentes, né? Você vai pegar desde a abertura, as competições... Agora parece que liberaram 10 mil pessoas por esporte. É, mas daqui a pouco para, daqui a pouco pode 5, daqui a pouco pode 1, daqui a pouco... O que eu acho muito legal disso, assim, no final das contas, é que eu acho que para frente, seja no Olimpíadas ou seja no esporte... Na verdade, não só no esporte, mas qualquer experiência, eu acho que essa pandemia vai mudar a forma como a gente vai viver as experiências físicas no futuro. Eu acho que a gente ganhou uma consciência, uma fluidez digital forçada... Absurdo, absurdo. Nesse momento. Quem não ganhou foi forçado a ganhar, né? Eu acho que levariam anos, muitos anos, para a gente chegar nesse momento de maturidade digital em vários canais, né? É, e isso você vai ver acontecendo daqui para frente sempre, né? Por que que, por exemplo, assim como no esporte, muitos anos já, muitos anos, você não precisa estar lá para viver aquela experiência. Você pode assistir um jogo pela televisão, por exemplo, né? Desde, sei lá, porque o mundo é mundo. Por que que um festival você não pode também? Por que que o Rock in Rio não está acontecendo no Rio, mas não está sendo transmitido para o mundo inteiro? Poder assistir. Eu, recentemente, estava pesquisando sobre um filme que eu gosto muito, que vai lançar, e eles fizeram toda uma plataforma dentro de um jogo que o meu filho... O que? Como é que é? Oh, meu Deus, sei o nome. Ficado fazendo isso direto nesses jogos aí. Então, e você entra na plataforma pelo joguinho, você vive uma experiência de conteúdos que você não tem acesso fora dali, enquanto o filme não chega, enquanto você aguarda. Então, assim, eu acho que essa mistura entre o físico e o digital vai ser para sempre, assim, que a gente vai viver. Minecraft na cabeça, não é Minecraft. Roblox. É, eu acho que é isso. É parecido, mas é Roblox. Mas isso é uma galera, está fazendo show, você compra a entrada, você faz o show do joguinho. Tem o Free Fire. Tem o Free Fire, mas tem um outro que eu me fugi o nome agora. Não é Minecraft, é mais para criança, né? Ah, ele também fugiu. É, mas tem um, tem esse caminho que seguiu, né? De fazer show lá dentro, daqui a pouco tem jogador que está lá dentro, Lebron James, tem um jogo que o Lebron James está lá. É, mudança, o que a gente falou lá de Heineken 00, é uma mudança de padrão cultural que a gente foi obrigado a aceitar. Quem tinha um pouco de resistência de falar, olha, talvez, não funcione o trabalho remoto e diversas questões aconteceram, foram obrigadas a aceitar e aí abriu realmente um leque de diversas. Você vai aproximar muito mais gente, eu acho. Você vai ter a possibilidade de expandir o seu escopo para além daquelas pessoas que estão ali na arena, no estádio, enfim, curtindo aquela experiência. Só o atleta que não dá para ser remoto, né? Não. Não. Mas a experiência do jogo dá. A experiência sim. Mas você pode virar um avatar para os seus fãs, por exemplo, e além do... você pode jogar com os seus fãs. Eu tenho já... Eu devo ter meia dúzia de fãs só. Minha mãe, minha mulher... Tem nada. E olha quanta gente deve estar ouvindo aqui. Mas é isso, do tipo, você pode... Imagina, você poder jogar... Eu poder jogar com você handball no videogame, por exemplo. É uma baita experiência para quem é consumidor, para quem é o seu fã. Então... Muito bacana, muito bacana. Vanessa, deixa eu te perguntar uma coisa para a Vanessa do futuro que está falando com a Heineken que está lá na Europa. Ave Maria. Não, é porque eu acho que lá, de fato, quando a gente olha a pandemia, recorte de pandemia, esporte, que eu acho que é o assunto aqui, eles já estão ali alguns passos, alguns meses à nossa frente. Você vê já um comportamento de marca para os campeonatos, porque já estão voltando de uma maneira muito mais público, muito mais segurança. Você já consegue aqui dizer a diferença? E para que caminho você acha que a gente vai aqui para os eventos esportivos, físicos? Como que hoje isso está acontecendo lá do ponto de vista da pandemia? Olha, eu acho que os Estados Unidos estão melhor que a Europa, pelo que eu vejo de... Tem bastante gente de NBA, cheia de gente. Eu vejo assim... A Europa, dependendo do país, abre e fecha naquela coisa que você falou, né, Diogo? Mas os Estados Unidos, quando eu converso com o time lá, a vida já está retomando ao normal lá, assim, né? Um percentual muito grande da população vacinada, as regras de usar máscara caindo, não precisando mais, as pessoas retomando as atividades. Então, até amigos que moram lá contam que a vida está voltando ao normal. Isso é uma esperança muito bacana, né? Para a gente que está aqui ainda nessa fase, ansiando a vacina. mas eu vejo muito, sim, a retomada dos eventos físicos, sim, a retomada da positividade, da vontade de sair, da retomada dos estabelecimentos. E vejo, como eu falei aqui, inovações acontecendo. Tipo, coisas que a gente aprendeu durante essa pandemia vão ficar, vão expandir a nossa possibilidade de criação. Então, enquanto antes eu pensava numa festa só para aquelas pessoas que estão ali ou num evento ou num show ou num... Só para as pessoas que estão ali vivendo aquilo fisicamente, hoje eu tenho uma infinidade de possibilidades de atingir uma galera que talvez não vá estar ali, mas que possa ter um gostinho do que é aquela experiência. É, e pensando em Heineken só pensa em coisa grande, né? Vindo por aí, de Amistad, de ideias que estão vindo aí que eu tenho certeza que sendo para falar não vou nem perguntar. A gente gosta de uma bagunça, né? A gente gosta de criar umas coisas bacanas para os nossos consumidores. Não, e é muito legal. Vanessa, queria te agradecer demais o papo. Acho que foi super enriquecedor aqui, tanto para o Podesport quanto para mim como atleta, como quase ex-atleta, como a Camila, como publicitária. Espero que tenha sido para você também. Foi muito legal. Tenha sempre aqui o Podesport como um canal de comunicação seu. Já descobri também hoje que você é podcaster também. Sim! Então, se quiser divulgar o seu podcast também, fica à vontade. Bom, o meu podcast, bom, para quem não sabe, eu sou locutora também nas horas vagas. Não muitas horas vagas, mas enfim. Acho que tem. Acho que tem. Acho que tem. Depois do home office, menos. Exatamente. Pois é, impressionante. Trabalhamos muito mais de home office. Mas nas horas vagas eu sou locutora também, formada, e eu tenho meu podcast chamado Lado B de Brandão, que fala justamente como ser locutora é o meu lado B, eu conto histórias de pessoas que têm suas carreiras, têm suas profissões, mas também tem um lado bem interessante. Porque no final das contas eu acredito, eu sou muito mais feliz pelo meu lado B e eu acredito que as pessoas são muito mais felizes quando elas têm o seu lado B. Tipo você aqui, que além de atleta, olímpico, consagrado, é podcaster e eu tenho certeza que você é mais feliz fazendo o seu podcast. Eu posso te dizer, talvez, não sei se mais feliz, mas com muito menos dor. Não, não mais feliz do que ser atleta, porque eu não acho que uma coisa exclui a outra. de realizado, de comprimento. Exatamente, de realizar. Não, isso com certeza, desde a primeira vez que eu sentei aqui na frente desse microfone, até falei com a Camila, saí daqui e falei, meu, acho que eu quero fazer isso sério. Pois é, descobri outros talentos. E vamos vendo aí, vamos vendo aí o que vai rolar. Claro, sempre com o apoio aqui da galera da Rolá Podcast, então quem quiser descobrir o lado B, quem sabe um dia eu consigo arrastar o Diogo para ser meu entrevistado. Boa, boa, estou pronto. Lado B de Brandão no Spotify. A gente deixa o link aqui para a galera acessar lá. Obrigada. Camila, considerações finais. Obrigada, Vanessa, foi muito bom, adorei minha área, uma aula. Vou estudar depois. Boa, boa. Vou ouvir umas três vezes. Obrigada, obrigada pelo convite, eu adorei. Obrigada Olá Podcast também por receber aqui e é isso, muito sucesso nos programas futuros. Boa, obrigado. E você que está aí, não esquece de se inscrever, deixar seu like, todo aquele negócio que todo youtuber fala, eu não sou youtuber, mas tem que dar é deixar isso, sua inscrição, sua curtida, e também acessa lá, baixa o aplicativo do Olá Podcast, mais de 50 podcasts originais, baixa lá, escuta o Podesporte também lá e se inscreve no canal. Beleza? Galera, até a próxima, valeu! Valeu! Tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho